Magna Pinheiro, Magna, qual a mensagem que você deixa hoje no aniversário da adesão de Caxias à Independência? Que nós tenhamos mais anos igual a esse, porque pra mim foi um ano de glória, de paz. Então eu quero que todo mundo deixe esse homem trabalhar, que isso é maravilhoso. E nossa cidade tá ganhando muitas coisas boas, né? Tá tudo de bom, gente. Que Deus abençoe essa pessoa maravilhosa. E ele continua muitos, muitos anos no poder, porque ele é maravilhoso. Pra mim ele é nota 10, né? E 10 mais 10 mais 10 só pode ser mil, que é gentil, bem velho, né? Pois é, meu amor. Obrigada, Juliana.